A 5ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cianorte faz homenagem aos seus policiais, aos seus servidores que estão aí nas ruas de Cianorte e nas seis cidades que fazem parte da companhia. Major, é importante essa homenagem, valorização desse profissional e a família também acompanhando, prestigiando esse profissional da segurança pública. Sem dúvida, todos os meses a gente faz essa situação do prêmio do Policial Destaque do Mês, a gente faz um apanhado com todos os policiais militares, eles fazem as votações, nós colocamos as situações relevantes que são feitas em cada um dos meses e depois homologamos esse resultado. E a gente acaba premiando os policiais militares que trabalham interno, os policiais que são dos grupos especializados, os policiais que fazem o policiamento diferenciado aqui no município de Cianorte e os policiais dos outros seis municípios que estão na nossa região. Porque senão, de repente, a gente pode estar privilegiando um policial do nosso grupo tático e não vendo, por exemplo, o que o policial faz lá em São Tomé. Então a gente procura ter esses policiais militares, para que todos possam estar se avaliando, melhorando, trabalhando em conjunto e melhorando, sem dúvida nenhuma, o atendimento que a gente dá para a população. Major, eu percebo também que a comunidade, eu acompanho muito tempo o trabalho dos senhores, desde outros comandantes, eu vejo que a comunidade está muito mais próxima aqui da 5ª Companhia. Isso é gratificante, creio, para o trabalho do senhor, que o senhor começou a implantar, abrir os portões do QG aqui da 5ª Companhia. Sem dúvida nenhuma, esse é um trabalho que a gente vem fazendo e a tendência agora no ano de 2024 é ampliar ainda mais esse tipo de situação, porque nós acreditamos que não pode ser um local obscuro passando aqui na Avenida América o quartel da Polícia Militar. Pelo contrário, ele tem que ser um espaço que todo mundo tem a curiosidade de vir em algum momento. Então nós temos recebido visita de várias pessoas, nós temos ido em várias escolas, nós temos ido conversar com as pessoas e as pessoas vêm conversar conosco, nós abrimos as mídias sociais e o Instagram, por exemplo, é um local onde, além das pessoas curtirem, compartilharem, engajarem com a atividade policial, elas também trazem determinadas situações no direct, né? Então elas trazem denúncias, elas trazem situações e às vezes sem buscar algum tipo de contrapartida, a gente vai lá e acaba verificando determinadas situações. A gente teve um aumento no uso do 181, que é o nosso disco de denúncia, então as pessoas estão se sentindo mais seguras em compartilhar informações e participar do policiamento. Então isso para nós é muito gratificante, né? Então ter tornado o policiamento um pouquinho mais humanizado, das pessoas terem essa preocupação a mais se comparado com outras situações. Para nós, eu sempre costumo dizer para os policiais que todo crime é um crime importante. Toda ação policial é uma ação policial importante. Toda ligação do 190 é uma ligação para aquela pessoa que ligou a mais importante que ela precisou. Então nós temos que atender da melhor maneira possível. Para finalizar, o senhor lembra o nome de todos os homenageados? Lembro, lembro o nome de todos os homenageados. Nós dividimos em quatro categorias, né? Então assim, a primeira categoria são aqueles policiais que trabalham em Cianorte, então nós tivemos o soldado Moura, homenageado nessa situação. A segunda categoria é o pessoal do segundo pelotão. Esse segundo pelotão, ele é destacado em Terra Boa, e daí ele atende os outros seis municípios, Terra Boa, Jussara, Indianópolis, São Maná do Paraná, Japurá e São Tomé. Quem foi homenageado foi o soldado Baziú, que trabalha em São Tomé. Nós temos a equipe especializada, né? Então Rotam, Rocam, Operação com Cães e Patrulha Rural. E o tenente Han, que é o comandante, foi o homenageado. E o pessoal do nosso pelotão de comando e serviço, que são todos os serviços que nós chamamos tecnicamente de atividade e meio, que é atividade de logística, de recursos humanos, de comunicação social, de planejamento. E quem foi homenageado é a soldada Andréia, que estava naquele período trabalhando na nossa parte de logística, na parte do rancho. Então são quatro policiais militares que estavam fazendo o policiamento das mais diversas situações, né? Seja do grupo especializado, seja trabalhando em Cianorte, trabalhando em São Tomé ou trabalhando no nosso refeitório, que foram destaque daquilo que faziam e foram homenageados ontem.